Bom dia, bom dia Pedro, tudo bem? Vou esperar um minutinho e a gente já começa, tá? Bom dia, Paloma, bom dia, Paloma, tudo bem, Paloma? Vem. Ai, meu Deus, eu tenho que pedir saúde. Bem, gente, eu vou só esperar mais um minutinho aqui, aí a gente já começa, tudo bem? Que legal, meu vizinho vai começar a fazer barulho com o cortador de cerâmica logo agora. Bem legal, né? Bem legal. Ei, professor. Bem legal. Bem, gente, então podemos começar? Vou começar aqui porque senão vai ficar muito corrido, aí a gente não pode... Eu não gosto de fazer as coisas muito corridas porque parece que é feito de qualquer jeito. Bem, gente, então assim, né? Então, na aula passada a gente falou um pouquinho de China, né? Porque quando eu falo um pouquinho só, né? Porque nós vamos voltar a falar de China o ano que vem, no sétimo ano. Nós vamos falar de China no oitavo e nós vamos falar de China no nono ano também, né? Porque, né, quando nós estudamos a história, nós vamos estudar a história em quatro partes, né? No caso, a história antiga, a história contemporânea, a moderna e a atual. Bem, gente, então assim. Hoje a aula, a gente vai falar um pouquinho de Japão, né? Então, Japão, né? Então, o Japão é uma região bem interessante, né? Eu gosto muito da cultura japonesa. Acredito que muitos de vocês também gostam da cultura japonesa. Eu gosto principalmente dos animes, né? Acredito que a maioria de vocês conhece o que é anime, né? Anime, mangá, né? Então, é... Professor, eu tenho um mangá. Ah, eu tenho vários mangás aqui em casa, né? Eu tenho uma coleção, eu tenho a coleção inteira do Dragon Ball, né? Só não tenho do Super Dragon Ball, mas eu tenho desde o primeiro Dragon Ball até a saga do Madibu. Eu tenho ela em mangá, né? Tenho ela colecionadinho, né? Bonitinho, mas assim. Gente, então, o porquê que... O porquê que nós vamos estudar essas sociedades que viveram no Oriente e que nós estamos estudando essas últimas semanas. Porque a gente começou a estudar sobre a Índia, nós estudamos sobre a China e hoje nós vamos estudar sobre o Japão. Bom, gente, por que assim, né? Porque muitas das coisas que nós consumimos, elas vêm do Oriente. Então, pra nós entendermos melhor essa sociedade, então nós temos que entender como é que ela se desenvolveu. Bem, gente, então... Então, nós temos que entender a influência desses povos, né? Dentro da nossa sociedade atual. É o povo chinês, o povo japonês, o indiano e por aí vai. Bem, gente, só o seguinte, ó. Professor, a gente vai falar de alguma guerra? Guerra? É. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui dos shoguns. Nós vamos falar um pouquinho aqui dos shoguns, mas guerra mesmo, a gente vai começar a ver guerras a partir da Grécia, né? Que a gente vai falar sobre as guerras médicas, que é a guerra do mundo grego contra o mundo persa. Tudo bem? Tudo bem. Assim, guerra era algo normal que acontecia, né? Mas não era tão assim... No período antigo, era muito difícil de ser documentado. Então, a gente não sabe exatamente quantas guerras ocorreram, mas a gente sabe de algumas. Que nem a semana passada, a gente falou sobre a construção da Muralha da China. Lembra que a gente falou da Muralha da China? Lembra? Sim. Então, por que foi construída a Muralha da China? Foi pra invadir, assim, foi pra impedir a invasão dos povos mongóis na China. Os povos mongóis, que eram povos nômades, que viviam no deserto da Mongólia, que fica ao norte da China. Então, eles construíram aquela muralha como se fosse uma fortaleza, pra impedir que os mongóis invadissem. Lógico. O mongó era o império, né? Oi, não entendi, Enzo. O mongó era o império? É, porque, assim, os mongóis, mesmo sendo nômade, eles tinham uma organização social bem, né, assim, bem forte, e o seu principal líder foi o Gengis Khan. O Gengis Khan foi um dos maiores líderes militares do mundo antigo. O Gengis Khan. Ele dominou a China, ele dominou a Mesopotâmia. Assim, o Gengis Khan, ele... O Gengis Khan. Oi. Isso daí tá me lembrando muito o Mulan, que era... Eles tentaram invadir a China. Mulan não. É, eu acho que é o Mulan. Aquela... O desenho da Mulan foi sobre essa questão da invasão chinesa, pelos mongóis. Gente, tanto é que quando... O termo mongol, muitas vezes, ele é usado de uma forma negativa, né? Porque a fisionomia deles, o rosto deles, são muito parecidos com as pessoas que têm, né? Que são deficientes intelectuais, dos... No caso, síndrome de Down, né? Então, até mais ou menos a década de 70, década de 80, eles massificavam, né? As pessoas que tinham síndrome de Down, como mongóis, né? Porque o rosto do povo mongol é muito parecido com o rosto das pessoas que têm síndrome de Down. Foi daí que apareceu aquele termo lá, pra ofender? Isso. Isso. Entendeu? Porque muitas vezes, quando eu vou falar de povo mongol, as pessoas falam assim pra mim, Ah, professor, mas a população deles é toda composta por pessoas com síndrome de Down? Não. É que a fisionomia deles é muito parecida, mas não tem nada com uma coisa com a outra. Tudo bem? Tudo bem, gente? Sim. Então, galera, a gente vai falar de um povo hoje, que é o povo japonês, né? Que eu já falei um pouquinho que o povo japonês, a gente começa por conta da cultura pop, né? Dos mangás, dos animes, né? Do caso daqueles, né? Daqueles, daquelas séries como o Power Rangers, né? Porque eles são filmados no Japão, mas depois eles são refilmados nos Estados Unidos. Na minha época, né? Eu assistia muito Jaspion, Jiraiya, Nett Enderman. E esses filmes eram muito parecidos com o Power Rangers. Então, eu sempre... Ele ainda assistiu o Jaspion. Oi? Meu pai, eu ainda assisti o Jaspion. É, o Jaspion está passando a Bandeirantes de domingo de manhã, né? Eu também assisto esse seriado no domingo de manhã. Mas assim, gente, qual a diferença do povo chinês para o povo japonês? Gente, a China, ela vai se desenvolver no continente asiático. Então, ela está dentro do continente. No caso do Japão, o povo japonês, ele vai se desenvolver em um arquipélago, né? Então, vocês sabem o que é um arquipélago ou não? Você sabe o que quer dizer arquipélago? Aqui está dizendo o que é, acho que eu não lembro. Então, o arquipélago é um conjunto de ilhas. Então, são várias ilhas que formam um conjunto que fica muito próximo de uma da outra. Então, diferentemente da China, o povo japonês, ele se desenvolveu isolado do mundo continental. Então, eles estavam isolados, porque eles estavam ocupando um arquipélago. Então, isso dificulta a circulação de povos. E também tem uma coisa importante aí. Gente, eles se desenvolveram muito. Eles desenvolveram a pesca. Tanto é que no Japão, a base alimentar dele é a base da pesca. Então, eles se alimentam muito de peixe. De peixe e de animais marinhos. Então, a alimentação dele é muito voltada a isso. Então, algumas fontes arqueólogas, então, eles encontraram alguns fósseis que datam de mais ou menos em torno de 10 mil anos a 4 mil anos. O mais antigo foi de 10 mil anos. Então, assim, existem algumas teorias que o povo japonês, ele veio navegando, né? Das ilhas da Indonésia e também da China. Então, eles saíram do continente asiático e foram para o Japão. Existem algumas teorias. Porque, teoricamente, o fóssil mais antigo encontrado do homem, do ser humano, de um hominídeo, foi encontrado na África. E ele se expandiu por todo o mundo. Então, chegou um certo momento que ele vai chegar na costa da China. Então, eles vão construir barcos e vão navegando por ilhas. Então, eles vão ocupar uma ilha, desenvolver ali e vai partir para outras ilhas. No caso, há mais ou menos 10 mil anos atrás, os primeiros homens chegaram ali no arquipélago japonês. Tudo bem, gente? Até aí? Tudo bem? Então, 10 mil anos. Então, é um nível considerável. Se a gente for levar em consideração aí. Então, gente, o povo antigo japonês, a sua principal atividade estava relacionada à caça e à pesca. E à coleta de frutos e raízes para a sua alimentação. Então, no primeiro momento, eles não vão desenvolver a agricultura. Eles vão desenvolver um modo de vida muito voltado para a sub-existência. Então, para o extrativismo. Então, o que é o extrativismo? É a retirada de recursos da natureza. Então, eles não produziam, eles não plantavam, eles não trabalhavam a terra. Também porque o Japão, diferentemente da China, o Japão não tem um rio muito cauduloso. Um rio que tem muita água. A China tinha dois rios. O Japão não tem nenhum rio tão forte assim. E o Japão também, por conta das suas atividades sísmicas. Eu acredito que o professor Ricardo, já ia falar Rafael, né? O professor Ricardo, ele já falou para vocês o que é placa tectônica, né? Já falou? Então. Já falou. Eu acho que a professora Mona Lisa e eles falaram, e o professor Ricardo falou antes da quarentena. Isso. Então, gente, o porquê que é importante a gente falar sobre as placas tectônicas? Porque o Japão, ele está numa placa tectônica recente. O Japão, ele está numa área onde as atividades sísmicas são muito constantes. Então, o Japão, ele sempre é sacudido por terremotos. E o Japão, sempre há atividades vulcânicas. E também, por conta desses terremotos, não é muito raro o Japão ser atingido por tsunamis. Então, o último tsunami que aconteceu no Japão foi em 2011. Foi um terremoto muito grande que provocou ondas que inundaram a ilha. As ilhas japonesas. Tanto é que teve o problema com a usina nuclear de Fukushima. O Japão em si, como ele não tem muitos rios, a produção de energia elétrica, ela é realizada a partir de usinas nucleares. Que é uma energia considerada segura. Só que como o Japão, ela é uma região que tem muitos abalos sísmicos. Então, houve esse acidente nuclear ali na usina de Fukushima. Isso lá em 2011, mais ou menos. Então, gente, nós temos que levar em consideração essas características. Então, o primeiro período que nós vamos estudar aqui é o período chamado Iaio. Aí na página 207. Que é mais ou menos durante... ele tem início no ano 300 antes de Cristo. E ele chega ao seu fim no ano 250 depois de Cristo. Bem, gente, então é o seguinte. Então, esse povo, essa dinastia, porque eles vão... o Japão, como o Egito, eles vão passar por período dinástico. Então, o que são períodos dinásticos? Pra que eu seja rei, o meu pai tem que ter sido rei. E o pai dele tinha que ser rei também. Tudo bem? Então, essa dinastia aí que começa por volta do século II antes de Cristo e vai até o século III depois de Cristo. Então, o que eles vão ter de tão importante? Bem, gente, a primeira coisa. Eles vão trabalhar a metalurgia. Eles vão usar o bronze e depois o ferro para a composição de um objeto que é muito usado, né? Que é uma marca muito importante do Japão. Eles vão usar esses metais para a produção da katana. Vocês sabem o que é katana, né? É, eu acho que eu lembro, tipo, uma espadinha, não é? Isso. É, professor, eu sei o que que é. Então, a katana é uma espada pequena, né? De mais ou menos em torno de 80 centímetros. E ela é muito leve, né? A metalurgia japonesa, até os dias de hoje, ela é copiada. Porque o Japão, ele é um dos primeiros povos que desenvolve o aço. O aço nada mais é do que a soma do tempo. Então, ele vai criar um metal mais resistente. Mais leve e resistente, que é a katana. Então, isso vai dar a origem ao período que nós chamamos o período dos samurais, assim, no Japão. Né? Que a gente vai falar dos samurais, guerreiros voltados às monarquias. Né? É, tipo, é o melhor pessoa que está desacatando. Né? Acho que é só isso no sentido de um samurai. Ele fala dos samurais que ele tem honra. Isso. Né? Então, vai começar a ter esses guerreiros honrados, né? Só que, além disso, eles vão ter algumas contribuições importantes. Essa dinastia, ela vai ter contato com a China. E a primeira coisa que eles vão importar da China é o arroz. Então, o Japão, ele vai começar a produzir arroz. Gente, o arroz é um cereal que ele vai ser muito consumido no Oriente. Né? E o arroz é um cereal que ele é produzido em terras alagadas. Aquilo que eu já falei lá na semana passada. Então, se ficam... Ô, professor. Oi? Por isso que na comida japonesa tem muito arroz. Sim. Sim, porque o arroz, ele é um tipo de cereal que não precisa de muito cuidado. Você joga a semente numa região alagada e a semente vai brotar, eles vão crescer e depois você vai lá e colhe. Então, não tem muito segredo o cultivo do arroz. E o Japão, como é uma região montanhosa e uma região de difícil cultivo de outros cereais, eles vão produzir o arroz. Tanto é que a base da alimentação do Japão é arroz e peixe. Né? Então, o macarrão, né? Que é o lamen. O lamen mesmo, o japonês, ele não é feito de farinha de trigo. Ele é feito de arroz. Né? Aquele macarrão japonês, ele é feito de arroz. Ele não é feito de trigo. Né? Pra vocês terem uma noção como o arroz é importante lá. Né? Então, por volta, né, do período, né, por volta do ano 250 a 705, 710 d.C., é o período que é chamado governo Yamato. Né? Então, o que é esse governo Yamato? Esse governo Yamato, eles vão ter uma influência muito grande da China e eles vão introduzir um Japão, o que nós chamamos de Budismo. Então, eles vão modificar a forma de religião e eles vão introduzir o Budismo. E além disso aí, do período Yamato, é um período muito importante porque eles vão abandonar o, né, o Shintoísmo e vão implantar, né, o, assim, o Budismo. Bem, gente, então, qual é uma outra visão aí também importante? Então, eles vão expandir o seu território pra todo o arquipélago e eles vão tentar invadir a China. Então, eles vão ter a introdução de outros produtos também, como o trigo, a soja, né, e o azuki, que é um tipo de feijão. Tanto é que existe um doce, né, japonês, que é feito de feijão. Não sei se vocês já comeram, mas é muito bom. Né? É um docinho de feijão, né? Fala. Já ouvi falar, professor. Quem não gosta de feijão deve estar se contorçando agora. Ah, docinho de feijão é muito bom, gente. É bom pra caramba com o docinho. Eu gosto, mas se você não gosta de feijão, é possível. Eu não gosto de feijão, professor. Eu como porque eu preciso de ferro, mas eu não gosto. Ah, um feijãozinho com uma linguiçinha ou uma carinha seca não vai bem, não? É que eu também não gosto de linguiça. Ah, professor, onde é o feijão? Então, o feijão... Então, o semi-vegetariano. Assim, ó. Você não gosta de linguiça? Assim, ó. Mas eu gosto de carne fria. O feijão em si, ele tem várias origens, né? Então, o feijão é um tipo de... É que eu não sei exatamente qual o tipo de visão. Porque o feijão, ele não é um cereal. O feijão é um grãozinho, né? Que ele tem origem em quase todos os continentes. Mas a presença maior dele é principalmente na América e no extremo oriente, né? Que se usa muito feijão, né? Tanto é que aqui na América ele era produzido, né? Nós vamos... Falamos um pouquinho no... Antes de sair da questão dos incas, né? Os incas, eles vão produzir muito feijão, muito tomate e a batata. A batata é de origem americana, né? A batata que salvou é a Europa da fome, né? Porque a batata, o legal é que a batata, ela se desenvolve em terras geladas, né? Tanto é que dizem que se o homem for colonizar Marte mesmo, a agricultura em Marte vai surgir a partir da batata. Porque a batata tem uma característica aí. Mas a batata também é... Ela também consegue suportar muito calor, né? Sim, a batata... Ela consegue suportar mais tempo no calor. Isso, a batata é um tipo de vegetal que ele tem uma resistência muito grande. E ela é rica em carboidrato e amido. Né? Carboidrato é o que faz para o nosso crescimento. E o amido, né? O açúcar. Né? Então... É, professor, que nem no... Em um... A batata é um tipo de mistura, né? Uhum. Então, nós temos que levar em consideração isso. Então, e esse período chamado de cofun, né? Então, surgiu pela dinastia Yamato. Tanto é que aí na página 208 tem um monumento que foi construído aí no meio da cidade, né? Que é o túmulo de um imperador nesse período aí. Eles vão também sepultar os seus imperadores e vão... Junto com os imperadores vão ser levados todos os instrumentos. Ferramentas, escritas, entre outras coisas. Bem, gente, então... Então, uma coisa aí também importante, que é bem interessante, que esse povo foi o primeiro povo a usar o papel moeda. Né? Então, esse período aí, né? Ele também é conhecido como o primeiro período que vai usar o papel, assim, o dinheiro, né? O dinheiro vai sair de uma forma de metal e vai passar a ser feito em papel. Né? O japonês, ele vai desenvolver as primeiras formas de papel que existem no mundo, né? Que é a trituração da árvore, né? Retirando a celulose da madeira e transformando ele em papel. Então, o Japão será o primeiro país a desenvolver esse... Né? Esse... Né? Esse período aí, esse período aí, da história japonesa, eles vão começar a trabalhar e eles vão incentivar a matemática. Então, é um período japonês que eles vão começar a trabalhar, principalmente, com a geometria. Né? Então, eles vão começar a, principalmente, a construir templos, né? Templos feitos de madeira, tanto é que no Japão, eles não usam pregos. Né? No Japão, até os dias de hoje, as casas deles, né? As casas populares, que não sejam nas grandes cidades, elas são feitas de madeira e eles não usam, eles não usam pregos. É tudo feito com madeira encaixado. Né? Então, aí, no livro de vocês, tem um templo, né? Budismo. Professor, mas não cai, não? Não. Professor, mas, tipo, você tá falando que eles não usam pregos, mas eles não usam cimento, tijolo, nada? Então, pra construção dessas, dessas casas de madeira, não. Né? Hoje em dia, a maior parte da população japonesa, eles vivem em prédios, né? Em apartamentos. Mas, os camponeses, a população que vive no campo, no interior do Japão, eles ainda vivem nesse tipo de casa. Esse tipo de casa, o interessante é que eles constroem essa casa de uma forma tão perfeita, que durante o terremoto, essa casa, ela se move. Então, como ela tem uma maleabilidade, então, ele se move junto com a terra, ela não cai. Só se o terremoto foi muito forte. Então, o Japão, ele tem esse sistema de arquitetura, né? De engenharia tão interessante, que é aplicado até nos prédios no Japão. Os prédios no Japão, eles levam essa tecnologia pros prédios. O que eles fazem? Eles constroem o prédio com uma coluna central, uma coluna de aço central, e os andares são independentes. Eles colocam como se fossem amortecedores. Porque, quando há um terremoto, o prédio, ele vai mexendo, mas ele não cai. E essa tecnologia, ela é iniciada no período Nara, com as construções de templos e de casas de madeira. Sem prego. Sem prego, e ela tem, assim, um encaixe, e eles deixam esses encaixes um pouco folgados, pra quando há um terremoto, eles conseguirem, ou a casa conseguir, né? Criar aquela malemolência, né? Eles começam a acompanhar o movimento da Terra. Fala, Pedro. Levanta a mãozinha, hein? Ele tá travado, professor. Ah, tá. É que eu vi ele assim, né? Ficou travado, mãe, assim. Então, pensei que ele ia querer falar alguma coisa. Bem, gente, então... Esse clã, né? Eles serão muito, muito importantes, né? Pra esse momento. Só que, a partir do ano de 794 até 1185, vai ser inaugurado, né? O período, né? Canjins. Né? Esse período Canjins, eles vão, né? Substituir, né? A influência da cultura chinesa no Japão. E eles vão introduzir, né? O período do Shogun. Né? O que é um Shogun? O Shogun é o líder militar. A partir de mil, assim, de 794 até a Segunda Guerra Mundial, é o período que eles consideram o período dos Xangus. Então, o que é um Xangu? É um samurai. É um samurai que ele vai liderar cada região, né? Cada região do Japão vai ter um Shogun. Esse Shogun, ele vai ser mais importante do que o próprio imperador. Então, é esse Shogun que vai governar cada província. Tudo bem? Então, eles vão governar e eles vão influenciar aquelas províncias e serão eles o líder supremo. Tanto é que o Shogun, ele era mais importante do que o próprio imperador. Pra vocês terem uma noção de como ele era importante. Então, ele será mais importante do que o próprio imperador. Pra vocês verem como é que as coisas eram. Que nós temos que começar a ver essa questão aí do Shogun. Então, os Shoguns, eles vão dar essa importância, né? Então, vai ser até o período da Revolução Mejim. Essa Revolução Mejim vai ser apoiada pelos ingleses. Isso lá durante o século XVIII. Vai começar a ter essa influência. Bem, gente. Então, assim. Sobre Japão. Deu pra entender mais ou menos o que nós estamos falando? Esse período aí? Sim. Gente, ó. Uma coisa importante aí do Shogun. O Shogun, eles eram aquilo que o Pedro falou lá no começo. O Samurai, ele era um homem honrado. Então, ele não usava arma pra qualquer coisa. Então, eles... O Shogun, os Samurais, eles só desbanhavam. Então, eles só tiravam a espada da bainha. Era quando não tinha mais nenhum recurso. Não tinha mais nenhum recurso de diálogo para resolver o problema. Então, era um momento... Eles eram pacíficos? Eles eram pacíficos. Eles eram homens honrados. Então, o conflito corpo a corpo era só em última instância. Era só quando tinha acabado todas as opções de diálogo. Né? Dos Shoguns. E uma coisa que o Shogun, ele é importante, porque é o seguinte. Eles tinham o poder de julgar as pessoas. Porque eles eram um exemplo de retidão. Eles eram um exemplo a ser seguido. Então, quando acontecesse qualquer ato de corrupção, qualquer ato de... Que era contra os princípios samurais, esses Shoguns, eles usavam essa arma apenas nesse sentido. Né? E o povo se sentia mais apoiado com os Shoguns, né? Esse período aí do Shogun é um período onde o povo japonês, ele se desenvolve cada vez mais. Né? É importante da gente levar isso em consideração. Bem, gente. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Não? Né, que nem... Assim, uma curiosidade. Uma curiosidade que eu acho interessante, que é principalmente pra quem gosta de anime. Né? De mangá. Gente, ó. Que nem... Você sabe a origem do Dragon Ball? Não. A origem, não. Qual? A origem da série Dragon Ball ou a origem de como começou o nome do Dragon Ball? Tinha ele na terra, aí o avô dele foi buscar ele e treinou ele. Então, ô gente, assim, o Dragon Ball, o criador do Dragon Ball, ele estudou um mito japonês muito interessante, que é o mito de um rei macaco. Né? Ele estudou esse mito de um rei macaco, que era um rei mítico, e que ele era metade homem, metade macaco, e que ele vai organizar, né? Ele vai lutar contra alguns inimigos, né? E ele tinha um rabo de macaco, né? Aí, o que o criador do Dragon Ball fez? Usou essa relação, porque ele buscava, né? Esse rei macaco, que eu tô falando aqui pra vocês, ele buscava objetos místicos que davam poder ilimitado a ele, que eram exatamente as esferas do dragão. Então, a cultura japonesa, né? Então, o Dragon Ball, ele tem origem nesse mito. Ele tem origem, né? Nessa história desse rei macaco aí, que tava buscando objetos místicos, né? Para poder, né? Conseguir o poder ilimitado, né? Para poder derrotar os seus inimigos. Né? Então, nós temos todas essas visões aí. É que nem o caso. Tem um anime, se vocês tiverem a curiosidade, tem um anime chamado Samurai X. Né? Samurai X ou Batusai, o retalhador. Esse mangá, esse anime, ele conta a história do último samurai do Japão, né? Que é o Batusai. Né? Que é o período onde o Japão, ele começa a ser dominado pelos ingleses. Se vocês tiverem a curiosidade, é bem legal. Eu assisti ao anime. Né? O anime chegou até a passar na Globo. No final dos anos de 1990, né? Passou esse anime. Né? Eu achava bem legal esse anime. Se vocês tiverem a curiosidade, né? E também o Naruto, né? O Naruto, ele tem muito essa questão, né? Da história do Japão feudal. Né? O Japão feudal, o Naruto, ele se alimenta muito disso também, né? Então, o legal é a gente ver que a cultura japonesa, ela nada mais é, né? Que nem hoje nós conhecemos muito a história do Japão por conta desses, né? Desses animes, desses mangás, né? E isso é uma forma deles se manifestar com a cultura e a sua origem, né? É interessante nós estudarmos isso também, né? Ver o porquê que eles estão produzindo aquela obra. Qual é a motivação disso, né? Então, eles retratam a sua cultura. Bem, gente, alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, é o seguinte, gente, ó. Próxima aula, a gente vai falar dos persas. Aí, os persas, eu acho que é bem legalzinho, assim, porque a gente vai falar um pouquinho, né? A gente vai remeter àquele período dos três anos. Aí, o bicho começa a pegar, né? A gente vai falar primeiro dos persas. Não entendi. Oi? Cortou você falar. Então, a semana que vem, a gente vai falar dos persas. Dos persas, que é um dos povos que vão se relacionar com os europeus. Que vai ter as guerras médicas, que é a guerra que é retratada no filme Os Trezentos. Que a gente vai falar um pouquinho sobre eles. Tudo bem, gente? Tudo bem. Então, alguma dúvida por enquanto? Então, vamos continuar estudando, precisando de alguma coisa. Eu tô aqui à disposição, tá, gente? Pode mandar mensagem. Eu tô à disposição pelo WhatsApp. Tudo bem? Até mais, gente. Então, até a próxima aula. Hoje eu posto a aula de filosofia, hein? Fiquem atentos com isso. Até mais, gente. Até a próxima. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.